Sob rapaziada, estamos começando aqui mais um vídeo Pra quem não conhece, eu sou o Brumbar mais conhecido como Michel Teló do Drift O pessoal fala que eu sou parecido com Michel Teló, mas não tem nada a ver A questão é que eu sou um piloto de Drift, sou viciado em Nissan, tenho um 370Z e um 350Z Um de rua, outro de pista, que é bem coloridão e tal E tenho um canal no YouTube e gravo muitas coisas retardadas com esses carros Se vocês quiserem conferir algum desses vídeos, dá uma olhadinha aqui no meu canal Que tem muito vídeo top, prometo que vocês não vão se arrepender Mas no vídeo de hoje pessoal, eu não vou fazer Drift, até porque eu estou aqui em casa Na verdade hoje eu vou falar sobre os pilotos de Drift, os melhores pilotos de Drift do mundo É normal o pessoal saber de cor os pilotos, por exemplo, da Fórmula 1 Mas de Drift quase ninguém conhece Até mesmo as pessoas assim que são do meio, dificilmente elas se lembram o nome de alguns pilotos E até mesmo esses pilotos bons, muitos deles nem são famosos no mundo inteiro, não é só no Brasil não Alguns tem uns Instagram bem meadinhos assim, que pior, dá até dó A questão é que o Drift não é tão conhecido mundialmente, está crescendo muito Mas ainda não chegou nem aos pés de outras categorias Então pessoal, nesse vídeo eu vou estar falando sobre alguns pilotos E eu vou estar colocando o link do Instagram deles aqui embaixo Se vocês quiserem dar uma olhadinha, conhecer mais sobre esses pilotos, acessa lá E se vocês deram uma passadinha na página, no perfil, não esquece de deixar o comentário lá na última foto Vim pelo Bruno Barr Eles não vão entender porcaria nenhuma, porque eles não falam português Mas com certeza eles vão ver lá o meu Instagramzinho Eles vão lá e alguma coisa vai dar boa, eu tenho certeza Mas é isso pessoal, então vamos para a nossa lista Eu selecionei os 5 melhores pilotos de Drift do mundo Mas peraí, peraí, eu não vou fazer um ranking assim, selecionando o melhor e tal Na verdade eu escolhi 5 dos melhores Deve ter uns 10, 15 pilotos muito bons, de categoria muito elevada E eu peguei 5, porque senão o vídeo ia ficar muito grande Se vocês gostarem do vídeo, eu posso falar sobre outros pilotos Nesse vídeo eu selecionei os 5, que eu vou estar falando dele e eu espero que vocês gostem Começando então a nossa lista Primeiro piloto, Mike Widett Mais conhecido como Mad Mike É, agora você deve saber quem que ele é, né? O Mad Mike, que é lá da Nova Zelândia, é um cara muito conhecido Muito porque ele é patrocinado pela Red Bull Na verdade o Mad Mike, ele é um excelente piloto Mas ele nunca conquistou um campeonato internacional renomeado Vocês vão perguntar, pô Bruno, então por que ele está nessa lista? Na verdade o Mad Mike é um cara estiloso, eu gosto muito dele E justamente porque ele tem o patrocínio da Red Bull Vejamos bem, a Red Bull é uma empresa que patrocina diversos esportes radicais Inclusive no automobilismo, né? Eles têm duas equipes na Fórmula 1 Porém no Drift, que é uma categoria onde as empresas de energético investem fortemente, né? Por exemplo, a Monster, Rockstar, Noss A Red Bull só patrocina esse cara, ou seja, esse cara tem alguma coisa diferente Ele é estiloso, eu gosto dele E o fato dele ter o patrocínio da Red Bull Faz com que ele tenha diversas produções hollywoodianas Que vocês provavelmente já devem ter visto aí no YouTube Dentre os carros dele, ele tem RX-7, RX-8, MX-5 Todos da Mazda com motor Rotary Mano, esse motor é complicadíssimo de mexer Porém o ronco dele é algo assim, ó Ah, o ouvido, meu Deus Então é isso, o Mad Mike está na nossa lista E vamos para a próxima O próximo piloto da nossa lista é Volgen Gaten Jr. Mano, o nome desse cara é muito complicado Mas ele é dos Estados Unidos, tá? Não sei porque ele deve ter descendência de alguma coisa É porque o nome é bem complicado Ele já foi campeão da Fórmula Drift em 2010 É um cara que manda muito bem E ele tem o patrocínio da Ford Ele anda com o Mustang RTR Já faz bastante tempo que ele tem esse patrocínio E ele também tem o patrocínio da Monster Ou seja, o cara manda muito, né? Tem o patrocínio da Ford, da Monster, meu Deus do céu Ele foi o primeiro americano a vencer uma disputa Lá no Japão do The One Onde eles disputaram os Estados Unidos versus o Japão E ele foi o primeiro cara a vencer O Volgen já está com 38 anos Já ficando velho Mas você não vê que a idade do pessoal aqui Eles são tudo velho, tá? E juntamente com a Monster Ele produziu alguns vídeos muito legais Como esse que vocês estão vendo Juntamente com o Daigo Saito E sua Lamborghini de Drift O próximo nome da nossa lista é Turner Faust Pra quem acompanha a Fórmula Drift Deve estar percebendo que o Turner Não está mais competindo É, ele meio que largou as pistas do Drift Mas até porque ele é um cara muito velho Ele já está com 45 anos Ele já é tipo um senhor assim do Drift E apesar de ele não estar competindo mais Eu botei ele nessa lista porque ele ganhou Fórmula Drift em 2007 e 2008 Ou seja, o cara tem talento Além disso, ele é piloto de Rally Rally Cross E galera, ele é dublê de cinema Fez só uns filmezinhos aí Vou dar exemplo pra vocês Need for Speed Velozes e Furiosos Mano, além de vários outros filmes Claro que ele fez O cara é bom demais Além disso, ele é um dos recordistas De salto à distância em um carro Ele fez essa proeza lá Juntamente com a Hot Wheels E quebrou o recorde de maior salto à distância do mundo O último carro que ele estava andando Era um Passat De mil cavalos É isso mesmo Um Passat de mil cavalos O cara é doido E o próximo piloto da nossa lista É Chris Forsberg Isso mesmo Tem um R entre o O e o S Então é Forsberg Complicado esse nome dos caras, hein? Chris Forsberg Tá nessa lista Não só porque ele tem um 370Z Também, vocês sabem que eu gosto de 370 Mas também porque Ele é múltiplo campeão da Fórmula Drift Ele venceu só em 2009 2014 E 2016 Além disso, ele é um cara que tá sempre na ponta Disputando todas as etapas Ou seja, ele é um cara de primeira Muito competitivo E manda bem demais O Chris também já produziu alguns vídeos Muito bacana Como esse que vocês estão vendo aí Onde ele faz tipo um twin Dentro de um shopping abandonado Mano, a primeira vez que eu vi esse vídeo Eu fiquei doido Porque eu pensei Cara, o cara pegou um 370Z Na época era novinho em folha, mano Tipo, o carro tinha acabado de ser lançado E o cara já foi pra um shopping fazer drift Eles arranham, batem o carro Os caras são doidos Mas obviamente, né Eles têm o patrocínio da Nissan Aí fica tudo mais fácil, né Não é igual a gente Que tem que ralar pra comprar tudo, né Quem sabe um dia a Nissan Talvez me patrocine Vamos ver, né Talvez um dia E o penúltimo nome da nossa lista É Daigo Saito Eu falei sempre que ele é do Japão, né Daigo Saito Ele que veio aqui já pro Brasil, pessoal Ano passado Na última etapa do Super Deft Brasil De 2017 Lá no Rio de Janeiro Ele inclusive competiu com o Camaro, velho Com o Camaro que era quase original Mas ele mandou muito bem Inclusive até só sua presença Ela intimidou tanto alguns oponentes Que foram parar num muro Bem, o Daigo Saito é um cara muito conhecido E muito respeitado no mundo inteiro Não somente no Japão Isso porque ele foi o único piloto Que venceu tanto o The One GP Quanto a Fórmula Drift A The One foi em 2008 E a Fórmula Drift em 2012 Eu acho que eu esqueci de falar isso Mas a Fórmula Drift é o principal campeonato de drift Dos Estados Unidos E a The One é o principal campeonato de Japão Ou seja, são dois grandes campeonatos E que muitas vezes os pilotos não competem entre si Então por isso que é difícil definir Quem que é o melhor piloto do mundo Bem, o Daigo Saito é um cara que tem muito contato Ele mora no Japão E ele tem os carros, pessoal Sério, é piada Primeiro carro que ele tá usando ultimamente É um GTR R35 de drift Beleza, um GTR R35 Não, mas ele tem um Corvette de drift Todo feito de composto de Kevlar Com fibra de carbono Mano, aquele carro é absurdo E o Daigo Saito que é um cara muito arisco Muito competitivo Ele já bateu esse Corvette E a pancada foi feia, mano Confere o vídeo aí E já não bastasse um GTR e um Corvette Ele também tem uma Lamborghini Murciélago Não pode ser a Galear Tem que ser uma Murciélago Que é muito mais cara Cara, o cara tem que ser doido Pra pegar uma Lamborghini E botar no drift Obviamente não era uma Lamborghini Que tava zerada e tal Ela deveria ter alguns probleminhas Ele aproveitou Desmontou ela inteira E já usou pro drift Mas mesmo assim, galera Uma Lamborghini pro drift Falamos a verdade O cara é doido demais E finalmente Então o primeiro colocado Da nossa lista Frederic Asbold Um cara que veio lá da Noruega Isso mesmo Quem diria Que um cara da Noruega Seria tão bom no drift Tudo bem que os caras lá Manjam muito de rally Isso é verdade Mas de drift São um dos poucos Cara que manjam O Frederic não é tão velho Tá só com 33 anos É tipo É o mais novinho da galera Porém isso não impediu Que ele já fosse campeão Em 2015 Da Fórmula Drift Além disso Ele tá nessa lista Porque ele é o piloto Da Fórmula Drift Com maiores vitórias No mundo inteiro Ou seja Ele é o cara que mais Tem podions Ao longo de toda a sua carreira E toda a sua história Ele conquistou mais de 100 podions Ao longo do mundo Isso só no drift O cara manja demais Mas ele também tá nessa lista Porque ele faz drift Pessoal Com Corolla É verdade Um Toyota Corolla hatch O propósito Esse carro tá vindo pro Brasil Viu Acho que é com outro nome Eu não sei Mas ele tá vindo pro Brasil Aí vocês vão dizer Não, mas o Corolla É tração dianteira Pois é A Toyota, pessoal Fez um projeto especial Pra transformar O Corolla Em tração 4x4 E assim Ele pode pegar Esse carro E competir O regulamento do drift Diz que Carros não podem ser convertidos Tração dianteira Pra tração traseira Ou seja Se você quiser pegar Um Cadete Por exemplo Você não vai poder competir Com ele Mesmo colocando A tração traseira Porém o regulamento Diz que se o carro For 4x4 Você pode desabilitar A tração dianteira E foi isso que eles fizeram Eles desabilitaram A tração dianteira Do Corolla E ele virou Um monstro do drift Vocês não tem ideia Do que esse cara faz com esse Corolla Dá até vergonha Dá até vergonha dos outros pilotos Quando ele simplesmente Humilha eles Ele manda muito bem Esse Corolla É pequenininho É um carro sensacional Pro drift Quem diria Que o Corolla Seria um carro Campeão de drift Isso aí pra mim é inédito E é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Da lista Se vocês quiserem conhecer Mais sobre os pilotos Não se esqueçam Que o link vai estar aqui Na descrição De todas as redes sociais dele Então vou lá Pesquisem Tem muito vídeo bacana Na internet De todos eles E se vocês passarem Pelas redes sociais deles Não esqueçam De deixar lá Vim pelo Bruno Barr Vamos tentar fazer Que eu fico famoso No meio dessa galera Vai que um dia Eles me chamam Pra dar uma voltinha Nos carros dele Imagina Dar um rolezinho De Lamborghini De drift Mas ia ser top demais Quem sabe um dia Eu fique amigo desses caras Aqui no Brasil Vocês já viram Que eu estou conseguindo O pessoal está me emprestando Os carros E eu estou fazendo Os vídeos bem legais Mas lá fora ainda Ainda a gente não chegou Nesse nível Mas é isso pessoal Espero que tenham gostado Do vídeo Não esquece de dar o joinha E se inscrever Aqui no canal E se vocês quiserem Mais listas legais Sobre drift Sobre piloto de drift Sobre qualquer coisa Deixem nos comentários Que a gente vai fazer Mais vídeos legais Como esse É isso aí Eu sou Bruno Barr Vou ficando por aqui Valeu